Rapaziada, pega a visão, meu parceiro, ó, tô aqui com o celular e olha só essa skin, rapaziada, essa skin aqui, meu parceiro, tá na skin comum aqui, meu parceiro, olha só, rapaziada, olha só essa textura, rapaziada, mano, sem condições, tropinha, mano, olha essas texturas, rapaziada, tá muito foda, tá bom, meu parceiro, textura aí no lobby, texturas em várias skins, vou mostrar pra vocês no vídeo de hoje, e, rapaziada, vou ensinar pra vocês como é que baixa, como é que instala, vou explicar tudo certinho, tá bom, então deixa o like aí, se inscreve, tá bom, tropinha, e, mano, é, fortalece nós, tá bom, mano, Vamos lá, porque eu vou ensinar pra vocês agora como é que você pode tá baixando, tá bom, vale lembrar, vou deixar o link aqui na descrição, tá bom, rapaziada, mano, do aplicativo, do aplicativo aí pra você tá baixando a textura, tá bom, meu parceiro, do aplicativo com a textura, tá bom, link na descrição, tamo junto é nóis, valeu, falou, e vamos lá, tropinha, mano, esqueça tudo, tutorial, bora, bora! E, bom, rapaziada, quando você clicar no primeiro link que tá aqui na descrição, tá bom, que vai levar você diretamente pro Mediafire, tá bom, que é isso aqui que tá na tela do celular, tá bom, esse site aqui, que vale lembrar, é link direto, vale a pena você deixar o seu like, porque isso me motiva muito, tá bom, rapaziada, link direto, eu acabo não ganhando nada com isso, então, mano, deixa o like aí, se inscreve pra me ajudar, beleza? Enfim, mano, vai levar você direto pra esse site, é só você clicar aqui no azulzinho que já vai tá começando a baixar aqui, tá bom, rapaziada, o Istanbul Guys modificado, né, mano, Istanbul Guys com a textura na nova versão, tá bom, rapaziada, mano, eu não vou instalar aqui porque eu já tenho instalado, tá, mano, depois que você baixar, depois que você instalar, rapaziada, o que que você vai ter que tá fazendo, mano? Bom, você vai entrar aí no seu gerenciador de arquivos, tá bom, rapaziada, eu vou entrar aqui no do meu celular mesmo, vai tá vindo na aba de downloads, né, mano, que é aonde vai os seus downloads, obviamente, né, rapaziada, tá aqui, o pack, né, rapaziada, o pack, o arquivo em formato zip, eu vou tá clicando em cima dele e já vai tá aparecendo pra extrair, tá bom, mano, vale lembrar, se você não tiver aqui, rapaziada, como extrair pelo seu celular, baixa o aplicativo ZArchiver que vai ter como você extrair, tá bom? Enfim, clicou aqui em extrair, já vai tá extraindo e vai tá vindo aqui uma pasta, nessa pasta, clicando nela vai ter aqui um APK, tropa, o APK aí do Istanbul Guys, atualizado, tropa, e bom, tropa, pega a visão, vou clicar aqui em cima dele e já vai tá aparecendo pra instalar, realmente não tem segredo nenhum, tá bom, tropa? Uma coisa que você vai ter que tá tomando cuidado é na hora de tá fazendo aí o login, eu vou ensinar pra vocês, beleza, mano? Já tá terminando de instalar aqui, o meu antivírus vai mostrar pra vocês que é totalmente seguro, que não tem risco nenhum de você tá tomando ban com isso daqui, tá bom, rapaziada? Não tem risco nenhum de você tá contraindo o vírus com isso daqui e, cara, pode ser que você tome ban? Pode, rapaziada, se você gravar conteúdo, se você estiver fazendo que nem eu, tá bom? Mas, mano, eu não tô, tipo assim, eu vou mudar o meu ID depois, tá bom, rapaziada? E essa textura aqui também é uma textura que é só nos mapas, né, rapaziada? Não é na skin, então atrapalha em nada o jogo, tá ligado, meu parceiro? Enfim, instalou aqui, vamos vir aqui, né, tropinha? Deixa eu puxar o jogo pra cá, meu parceiro, eu vou puxar pra cá, vamos tá entrando nele aqui, beleza, rapaziada? Cês vão ver, meu parceiro, que essa daqui já é a versão 0.39, beleza? E pronto, rapaziada, ó, já entrei aqui no Istanbul Guys, como cês podem ver, aqui, rapaziada, dá pra você tá logando no Facebook, tá? Quer ver, meu parceiro, ó, tá aqui, ó, login pelo Facebook, tropa, pra você logar na sua conta aí pelo Facebook, primeiro você tem que desinstalar o aplicativo do Facebook, tá? Se o aplicativo estiver instalado, não vai dar certo, rapaziada, cê tem que vir aqui e clicar em login, rapaziada, pra logar pelo site, tá bom? Vai aparecer pelo site, é a mesma coisa como se fosse pelo aplicativo, tá? Só que é pelo site, rapaziada, pelo Google, tá bom, meu parceiro? Então, mano, se você quer logar pelo Facebook, desinstala, tá bom, rapaziada? O Facebook, o aplicativo do Facebook, tá? E pega a visão, aqui, né, rapaziada, tem um mapa, mano, como cês podem ver aqui no lobby, mano, já é diferente, tá ligado? É muito da hora, mano, eu gostei bastante aqui desse estilo de cor, tá ligado, minha tropa? E, mano, é, eu falei pra vocês que não tinha textura nas skins, mas tem sim, tá ligado, tropa? Pega a visão, mano, essa daqui é a skin principal, tá, meu parceiro? Essa daqui é a skin feminina, aí essa daqui é a skin do ninja, tá ligado, tropa? Tem várias skins fodas, eu vou mostrar pra vocês aqui as melhores, mano Ó, tropa, aqui nesse cowboy tem o esqueleto, aqui nesse daqui tem esse ninja todo bugado aqui, isso? Aqui tem o samurai, aí no bandido tem essa skin toda bugada aqui Tem algumas skins que tá bugada, tá ligado, tropa? Como cês podem ver por aí, mano Olha essa daqui, rapaziada, mano, olha essa daqui, que braba, mano Olha aqui, tropinha, nesse daqui tá o esqueletinho, nesse daqui tá o ninja Olha esse daqui, rapaziada, esse panda, que da hora, mano E bom, tropa, aqui, mano, é mais nas skins iniciais ali mesmo, tá ligado? Nas skins comum que vai ter as texturas Bom, eu peguei aqui 1400 gemas, tá, rapaziada? E eu vou tá comprando o passe aqui, tá ligado? Porque eu vou tá jogando aqui, rapaziada, com textura nessa conta Giro da sorte aqui, épico ou melhor Vamos ver aqui qual que skin que eu já vou ganhar Ia ser da hora se eu já ganhasse um especial, especial, tropa! Ah, nossa, mano, quase, tropinha, quase que eu ganhei um especial Mas tudo bem, deixa eu resgatar essas gemas aqui E é isso, tropinha, ativei o stumble pass aqui Vamos procurar umas partidas pra ver alguns mapas, mano Eu quero cair no block dash pra mostrar pra vocês que, mano, é muito da hora E tropa, como vocês viram, meu parceiro É... tem muita textura foda, tá ligado, rapaziada? É realmente um mapa muito da hora, tá bom? O nome dessa textura aqui é Dark Blue, tá bom, rapaziada? Muito foda mesmo Os mapas são modificados, tem várias skins modificadas, tá, rapaziada? Mano, o cenário, ele é modificado, o lobby, mano Que, tipo, eu tava procurando muito, rapaziada Uma skin que o lobby era... Olha, eu pulei no vento, vocês viram? Tava procurando muito, mano Uma skin que o lobby era modificado, tá ligado, tropa? E consegui achar essa daqui Que, mano, é realmente muito foda, tá? Tá, vamos chegar aqui e vamos pro próximo mapa logo E tropa, mano, realmente, cara, é muito fácil, tá ligado? De você tá baixando, de você tá instalando, de você tá logando, tal Eu expliquei tudo direitinho pra vocês E com certeza eu acho que vale o seu like, mano Mas vamos terminar de mostrar uns mapas aqui, pelo menos Em geral, tropa, são poucos mapas que são muito modificados, tá ligado? O Jungle Who aqui, por exemplo, não é tão modificado, tá ligado? Ele só tem aqui uma saturaçãozinha a mais, tá ligado? Pra ficar mais bonito e tudo mais Mas, mano, não é muito modificado mesmo, tá ligado? Ih, rapaz, calmou, calmou Nossa, moleque, joguei demais, tropa Então, mano, não tem muito mapa que, tipo assim, é modificado, tá ligado? São poucos, rapaziada Eu quero mostrar o Block Dash pra vocês Eu não sei se vai vir aqui o Block Dash Mas, mano, tá muito da hora, tá ligado? O Block Dash, tropinha Nossa, eu tô jogando demais, rapaziada Olha a facilidade que eu cheguei, mano, na frente dos caras, cara Olha lá, vou até ficar esperando aqui Se os caras tá vindo ali, tranquilozinho, na paz Vou chegar em primeiro aqui, tropa, esqueça tudo É, tropa, não caiu o Block Dash aqui na final, tá ligado, meu parceiro? Eu queria mostrar pra vocês Mas, mano, é o Block Dash mesmo que é o mapa que é mais diferenciado, tá, tropa? O Lava Rush também Lava Rush não, o Lava Land, né, meu parceiro? O novo mapa E eu fiz merda aqui, tropinha Acalmou, deixa eu pular pra cá Meu Deus, cara, é muito ruim, tropa Eu não sou acostumado a jogar no mobile, mano Perdi já, perdi Enfim, tropinha Essa textura aqui é totalmente anti-ban, tá bom? Você não vai tá tomando ban É uma textura foda, rapaziada Que tem muitas skins aí Nas comuns, né, tropinha, mano? Tem muita skin foda Que eu tenho certeza que você vai gostar, tá bom, meu parceiro? Então, com certeza Eu acho que vale o seu like Até porque eu trouxe o link direto Então, deixa o like Se inscreve aí pra me ajudar E é nóis, tropinha, mano Se inscreve aí Bora bater 100 mil inscritos, tá bom? Brigadão aí Tamo junto é nóis Beijo na bunda Valeu, falou e Fui!